A CIDADE NO BRASIL 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 Não, até agora não É claro que tenho Gostaria de montar um cavalo desse E competir com um cavalo desse Até para provar lá fora Que os portugueses são capazes também Não só como cavalo dositano É um dos meus objetivos no futuro É poder provar que nós, os portugueses Também conseguimos montar bem os cavalos nórdicos Vamos ver Eu acredito que seja capaz E que teremos aí Quem fizer uma pequena busca Não é preciso ser muito trabalhosa Na internet Com o Gonçalo Carvalho Os seus resultados Enfim, em 2010 Preparava-se para ir aos Jogos Equestres Mundiais Estava no lugar 91 Ou 90 do ranking mundial Imaginava tudo isto Imaginava estar aqui e passar os 3 anos Eu sempre acreditei que conseguia ir aos Jogos Olímpicos Este projeto com a atual proprietária do cavalo Foi sempre nesse sentido Participar nos Jogos Olímpicos de Londres É óbvio que nunca pensei Que conseguíssemos atingir o patamar que conseguimos As coisas correram bem O cavalo esteve muito bem nos Jogos Olímpicos Foi o momento ideal para que isso acontecesse E agora há que usufruir E tomar noção que temos muita responsabilidade pela frente E fazer sempre o nosso melhor Para dignificar o cavalo dositano ao máximo Desde os Jogos Olímpicos Já voltaram a ser campeões nacionais Já é fácil de ser campeão nacionais? Não Em Portugal o nível está cada vez melhor Os cavaleiros estão cada vez a montar melhor Com mais técnica O nível evolui imenso nos últimos 10 anos Há 10 anos atrás O campeonato de Portugal era Despeitado no nível São Jorge Não era no nível grande prémio No nível mais alto E neste momento temos mais de 20 conjuntos A competir a nível de grande prémio Portanto, isto tudo, não é? Houve 5 cavaleiros que conseguiram fazer Todo o campeonato Fazer as 3 fases Sim, sim, sim Nos últimos nacionais O que de facto já mostra essa evolução também Como é que vai para o Qatar? Isso porque eu também sei que o Rubino gosta de viajar O Gonçalo não costuma ir de avião Costuma fazer toda a viagem de carro Para estar sempre bem perto do cavalo Vai ser mais complicado ir para o Qatar Sim, nós vamos partir já na próxima quarta-feira Vamos direto ao Luxemburgo Vamos passar lá 4 dias Para o cavalo descansar da viagem Que são 2 dias de viagem muito longos E aí de carro, sim E aí de carro E depois vamos apanhar o avião em Amsterdão E vamos diretamente para o CDI, no Qatar Em que temos apenas 2 dias para o cavalo descansar E vai ter que fazer logo a prova Vai ser de novo para o cavalo Mas vai ser de novo para todos Portanto, vão todos ao mesmo tempo E vamos ver como é que vai correr Eu espero que corra tudo bem O Rubi está na melhor fase de sempre? Está a valer mais do que nunca? O Rubi está na melhor fase de sempre Está agora com 15 anos? Está com 15 anos justamente Está a trabalhar muito bem Também estará quase a terminar a carreira Imagina isso? Ainda foi Eu não acredito nisso O melhor cavalo lusitano antes do Rubi Tinha 18 anos quando foi aos últimos Jogos Olímpicos E quando fez o melhor resultado desse modelo próprio Portanto, ainda temos alguns anos pela frente Portanto, acha que estará no Rio ainda com o Rubi? Eu espero que sim O Rubi é que nos vai dizer isso Se tiver saúde, com certeza estará Ele para já tem passado quase sem lesões Teve um pequeno problema a seguir aos Jogos Ele atrasou a atividade? Está totalmente no ano passado? Está, está. Neste momento ele está numa forma física muito boa Espero que consigamos demonstrar isso na prova Ainda tem medo quando entra com o Rubi Numa prova, naqueles 60 metros por 20 Ainda tem medo do temperamento dele? Não, o Rubi nunca demonstrou nenhum temperamento difícil em prova Pelo contrário Quando alterava, era só Ficava apenas um pouco mais tenso É um cavalo muito tímido E depois não podíamos usufruir Da melhor forma dentro de prova Mas as últimas provas foi o contrário O cavalo já entra em prova E já se descontraia Já trabalha como se fosse em casa Portanto, acho que esse problema já está ultrapassado há algum tempo Eu sei que já está também a trabalhar com outros cavalos Por exemplo, com o filho do Rubi Que agora comprou O Dom Rubi é mesmo seu, não é? Comprei não, o Dom Rubi é mesmo meu É mesmo seu De criação mesmo de sua É um herdeiro também das potencialidades do pai? É, por enquanto o cavalo tem 5 anos Mas demonstra muita qualidade E demonstra muito potencial para o futebol E outros campeão a caminho? Eu espero bem que sim Eu acredito muito Deixe-me falar daquele episódio Que lhe tirou o sono há 4 anos Quando pensou que ia ficar sem o Rubi Porque o Rubi não é seu É uma pretensão Até uma dona francesa Cristine Jacob Berger O Franco do Chamburguesa Assim é que é, que o comprou Como é que é essa relação com uma pessoa Que é proprietária do cavalo Mas depois há um cavaleiro Que trabalha com ele A nossa relação é ótima Para além de uma relação profissional Que existe Há uma relação também De amizade muito profunda E basicamente A Cristine Que é uma ótima pessoa Baseia-se a patrocinar Este sonho A pagar as contas Porque até aos jogos Nunca tivemos apoio de ninguém E eu limito-me A gerir toda a parte desportiva do cavalo As provas que fazemos As provas que não fazemos A gerir a parte física do cavalo E é assim que funciona Ainda continuam a vender O SEMAN do Rubi Para ajudar a pagar as contas Ainda continuam a ser Um garanhão muito requisitado Felizmente O ano passado foi muito requisitado E este ano estamos no começo Da época reprodutiva Mas eu acredito que vai ser igual Isto para quem não saiba Portanto é um garanhão Que é muito pretendido É um cavalo campeão Exceto feito obviamente com máquinas E as doses do SEMAN Vão para todo o mundo E isto vale mais ou menos quanto? Cada cliente paga quanto? Por uma cobrição paga 2 mil euros 2 mil euros? Sim Ajuda o facto a pagar as contas Porque pelo que vi O Rubi, a manutenção do cavalo Custa à volta de 80 mil euros por ano? Sim, por ano Sim Agora com este patamar competitivo Já ajuda a pagar as contas? Já há um equilíbrio financeiro? Sim, infelizmente já há um equilíbrio financeiro Nesse sentido O Gonçalo é um profissional Eu sou um profissional Ainda ensina ou já vive só da competição? Eu neste momento vivo da competição O meu trabalho é ensinar cavalos e pessoas Eu em Portugal tento gastar o meu tempo Apenas montar os cavalos Que é o que eu gosto mais E dar alímpos Estão a jeito Eu estou a fazer atualmente E agora prepara-se então Para ir ao Catar Representar mais uma vez Portugal Onde estarão só os melhores mundos Ajo de toda a felicidade Muito obrigado E um bom ciclo olímpico Ainda com o Rubi Que nos dê nova alegria No Rio de Janeiro Obrigado Obrigado Gonçalo Boa tarde Fazemos aqui um pequeno intervalo Vamos ter então hoje um debata Para os candidatos à presença do Comitário de Portugal O Futebol em Direto E outro dos meus gatos para ver Já daqui Obrigado